Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a matar o gatinho do teste recompensado, é bem fácil matar ele, é que você depende muito de crítico, muito dos ataques causarem mais dano do que o normal, entendeu? Mas é bem fácil, com essa estratégia aqui dá pra levar ele de boa, você vai utilizar o Mifune aqui na primeira posição aqui em cima, na fileira de ataque, o seu Lamina, você vai botar ele aqui no meio e você vai estar utilizando esses talentos aqui, quer ver? Você coloca o Lido Flash, aí você coloca o Flash pra dar bastante crítico, que o crítico é muito importante na hora de matar o gato, o Repelimento e Queda pra ajudar no combo, a Intenção Assassina que aumenta o dano dos Espadachim, no caso você tem 3, o Ataque dos Clones aqui, você coloca o seu clone na frente, porque ele vai ser muito importante na hora de selar o gato, pro gato não dar aquele esotérica de moedas, e o Rinoceronte pra ajudar no combo aí também, aí você coloca o Lâmina no meio, porque o Lâmina vai invocar o clone aqui na frente dele, e vai tancar todos os ataques do gatinho, então vai evitar que você perca a vida na hora de dar mais dano. O Iruka aqui embaixo na fileira de ataque também, pra causar mais dano, e o Asuma Laminas aqui atrás, que como ele é dependente de Ninjutsu, então a perseguição dele é só Ninjutsu, né? Então o dano dele aumenta mais quando ele fica no Ninjutsu. Vamos lá então pra matar o gatinho? Eu vou mostrar aí então, eu matando o gato, a minha gravação na hora que eu matei ele. E é muito importante se atentar nos críticos, porque se você ver que você tá dando pouco crítico, você abandona o bagulho e que você não vai matar ele. Você começa dando flash, né? Pra poder marcar o gato e ele tomar mais dano. Você vê que o clone tanca todas as porradas do gato tranquilo. E você vê que eu dou pouco crítico nessa hora, ó. Tá dando pouco crítico. E isso é complicado, porque se você der menos crítico, muito improvável você matar. Ó, saiu um crítico de 19k ali. E você vai batendo, você vê que o seu clone, ele sela no finalzinho, bem aonde o gato ia dar a esotérica, né? Na hora de virar o turno, então... Você não toma o dano da esotérica do gato, isso ajuda bastante. E você vai sapecando, mano. Quanto mais crítico, melhor. Aí você sapeca o gato, ó. Sempre selando ele, então... O Lido Flash você usa todo o começo de turno, antes de usar qualquer coisa. Pra ele sempre resetar. E você não perder a esotérica. E você vai sapecando, mano. Não tem muito segredo. Essa compra dá bastante dano no gato. Se você não conseguir, talvez... É... Seja porque faltou algum crítico, alguma coisa. Mas você vai deixar o gato bem podre. Então é um bom sistema aí. Uma boa formação pra você causar bastante dano no gato. Se você não matar, você vai... Vai fazer ele sangrar, mano. Ele vai dropar a moeda pra caramba. Então vai dar bastante dinheiro pra você aí. Ah, você vê que ele tá quase finalizando o gato. Tá no quinto turno aí, ó. E o gato já tá com 60k de vida. Ele vai morrer. Ele não vai conseguir segurar esse turno mais. E é só sapecar, entendeu? É marcar e sapecar na porrada. O Lâmina é bem forte. E é isso, mano. Olha lá. Morreu. Então eu desejo boa sorte pra vocês aí que vão tentar matar o gato. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí. Se inscreve se não for inscrito, beleza? Obrigadão aí. E até o próximo vídeo, mano. Valeu.